bom dia meus amores tudo bom com vocês não posso ficar muito no sol por causa ainda do meu hematomia aqui mas estou indo atrás de um óculos pra mim vou ver se vou em umas feirinhas de artesanato também vou ver se eu acho daqueles óculos de camelô sabe porque o meu óculos que era de camelô também lá de viseu que eu comprei acho que eu lembro não lembro onde que eu comprei lá em meu Deus o óculos e tô indo atrás de um óculos aqui pra mim porque não consigo sair no sol na claridade sem sem óculos sabe e tá bem ruim para mim porque aí fica assim né então tô indo atrás de um óculos vou ver se eu vou numa feirinha de artesanato no shopping de artesanato na verdade e vou filmando para vocês tá só mesmo aí um um vlogzinho aí de andança porque não programei nada para hoje tô com os planos aí de fazer algumas coisas mas não sei se vai dar certo vamos ver se der certo filmo para vocês tá então bora lá dá mais uma andada aqui em natal e aproveitar que o dia dia tá assim meio e não tá aquele solão sabe aproveitar e vou dar uma caminhada então vamos lá passear bater perna aproveitar que tá bem tranquilo hoje e a gente vai conversando tá gente vamos dar um pulinho aqui no shopping cidade jardim vou ver se eu acho aqui o óculos e como chama um bonezinho novo que eu quero comprar também vamos ver se eu acho aqui tá pra gente tem que ficar de máscara mesmo não tem jeito né mas vamos dar uma voltinha conhecer rapidinho aqui ver se eu acho um óculos pra mim e um bonezinho novo vamos ver se eu encontro tá as lojas que tem aqui nesse shopping são lojas mais caras mas tô vendo umas lojas americanas ali ó vou ver se eu filmo tá coffee shop sem etiqueta já dá pra ver que as lojas aqui são daquelas mais caras clínica de vacinação ó viva imune aqui já acho que a área da alimentação acabei de comer lá em casa tô sem hambre e aí e costura regraria não levaria lá lá médico do choque meu os preços do médico do shopping acho que aqui não tem sei a não tem nada né os preços bem caros ó R$119,00 Rasteirinha A bonezinha Para ficar os bônus Um far Fala não Uma nova experiência de perfumaria Vamos dar então mais uma volta Fui ali com o Rafael Vi um óculos ali R$170,00 Vamos ver aqui Centro cabelo estético Podia dar uma cortada no cabelo também Mas já está cheio de gente Lá não vou agora não Vamos ver Um bonezinho Vamos ver se nós mostramos Gente, o shopping é pequeno Tem seu andar inferior Aqui não achei boneco Tem uns bonezinhos aqui Mais um pouco caro Centro e pouco Óculos também eu vi Um óculos mais R$170,00 Também não sei se eu quero assim não Bonito, óculos da linha da Ludmilla Mas eu vou tentar achar outra coisa Se eu não achar eu venho buscar depois ele aqui Então bora lá Vamos lá no shopping de artesanato Bom gente, ó Chegamos aqui no shopping de artesanato Vamos dar uma olhada aqui nas lojas Ó Ver se a gente acha aqui um bonezinho E também um... Como chama? Um oxe Que roupa mesmo não estou querendo não Vamos ver aqui Olha que macacão bonito, gente Lindas roupas, hein? Olá Ai, biquines Bonezinho, será que tem não? Oi? Bone? Gente, olha Eu estou aqui na JC Arts Com a Irene aqui Olha Comprei um bonezinho com ela Muito bonitinho Mudei um pouco a cor Porque eu estou sempre acostumada Com preto, preto, preto Né, gente? Aí acabei Comprando um bonezinho Nude Pra dar uma variada Escrito Natal Rio Grande do Norte E vou usar ele aqui Nesse meu passeio E agora Vou mostrar um pouquinho A loja aqui da Irene Pra vocês Tem bastante lembrancinha Fica aqui no shopping Do artesanato Aqui em Natal Na avenida Engenheiro Alberto Freire Na avenida Engenheiro Alberto Mercado Maré Mercado Maré chama Tem bastante coisa aqui Pra vocês levarem Olha Tem umas canecas aqui Que talvez eu volte Comprar mais uma Que eu gostei dessa aqui Do Lampião Olha que graça, gente R$28,00 E aí Agora eu vou atrás De um óculos E vou atrás de máscara Minha máscara já está Mais do que usada Viu? Ó, os licorzinhos Cachaça Os lembrancinhas Muito linda a loja Viu? Aqui pra você vir E buscar seus Suas lembrancinhas Pra levar pros seus Entes queridos Familiares Amigos Irene, muito obrigada Pela sua atenção Tá? E a gente se vê Aí eu vou dar mais uma volta Conforme for Eu venho buscar a caneca Tá? Obrigada a você Irene, muito simpática Viu, gente? Aí agora eu vou entrar Aqui Ela falou que óculos Talvez eu não ache Aqui Que eu vou achar Mais lá na orla Mesmo Sabe? Vamos dar uma entrada Aqui pra gente ver Né? R$249,00 Ai, mais bonezinho Aqui Agora eu já comprei Tá bom Esse daqui Tá ótimo Vamos ver pra cá Olha, gente Quem gosta de artesanato Aqui está no paraíso Que coisa mais linda Aqui as castanhas Bastante castanha de caju Ai, o que é isso aqui? Meu Deus do céu Deixa eu pegar meu óculos Cachaça da lambique pura Ó, gente Azuladinho Cachaça da lambique pura Que graça Porque eu não sou muito chegada Em cachaça, né? Mas pra quem gosta Ó, as castanhas de caju Castanha de caju Assim É... No vácuo, né? Fechada a vácuo Ela conserva bem Dá pra levar de... De viagem Assim Olha, gente Só tem coisa boa aqui, hein? Meu pai do céles Quantas são as castanhas de caju? A menorzinha Tá, ó, gente Ela é com sal 250 gramas 13... 13,50 Vou dar uma andada Conforme for Vem buscar, tá? Obrigada, amor Gente, olha que shopping Maravilhoso aqui, ó Hum, o que é isso aqui? Orelhinha Tá descocada Meu Deus do céu Que tentaciones Bom shopping De artesanatos, viu? Gostei bastante, hein? Ai, que riqueza, gente Olha Cadê? Oi, oi Eu falei, ué Eu tô falando aqui Eu sempre falo Oi, gente Bom dia Agora escutei o olá Pessoal, bom dia Falei, ó De onde está vindo Essa voz do além? Gente, que coisa mais linda Sua loja Olha, gente Que coisa mais maravilhosa Cerâmica regional Cerâmica regional Lindo, lindo, lindo Esse conjuntinho Quanto? 35? 35 Muito bonitinho Olha as As nordestininhas 15 Gente, olha que loja Fantástica Olha aqueles Dos capins Dourados Lindo, lindo, lindo Tô passeando A Inês vai atender vocês super bem aqui Venham aqui na loja dela Esqueci o nome da loja Vai ver essa loira simpática Sentadinha falando oi pessoal Aqui é o meu primeiro dia Então tá bom Daqui a pouco eu passo de novo Irene não é É que eu falei com a Irene lá fora Inês gente É aqui da loja de artesanato Ó gente A Inês muito simpática ali também Mas chegou a gente e não quis atrapalhar ela Porque eu não ia comprar nada né Aí a gente Não quer atrapalhar né Olha as bonequinhas Que coisa mais rica gente Olha Que bonitinhas né Olha pra cá tem mais gente Olha isso Vamos ver pra lá Banheiro Aqui Eu tenho que ir atrás do óculos gente Eu sem óculos Mas 170 reais Eu já não vou pagar não Ui Olá Olá Sejam bem-vindas Obrigada Obrigada Óculos a senhora não tem não né Óculos Tem um carro Compre óculos Eu já disse a você É Compre óculos Porque não A gente tá aqui cega Andando nesse solo Era só isso mesmo Hoje era só Tô conhecendo aqui o shopping hoje Tudo Depois conforme for eu volto Pra buscar uma lembrancinha Aqui tem bordado Tá Ah eu gosto desses negócios de capim dourado Aqui são lindos Muito bonitos Olha gente vocês podem vir aqui na loja também Vocês vão encontrar bastante coisa bonita Olha esses brincos de capim que lindos É capim dourado né Tudo natural Olha gente Olha que lindo Esse aqui que maravilhoso Ah tem mesmo gente Olha isso Que coisa linda Pulseiras 15 Muito bonito Viu Obrigada pela atenção Viu Bons negócios pra vocês Tá bom então Muito obrigada Olha que toalha maravilhosa Linda linda Opa Aqui mais Bonequinhas Olha lá as canecas Lá vão ver os preços das canecas Tem óculos Quero um óculos Oi querida Você tem óculos não? Não É que você não vai encontrar Pois é Falaram pra mim Olha que lojas bonitas gente É da loja da dona Como é o nome da senhora mesmo? O nome da Maria Da dona Maria Ó Venham aqui também Tem bastante Loja 42 Loja 42 Aqui a dona Maria Loja New Art Ah New Art É o nome do shopping É Então a loja Loja 42 Agora eu tô só passeando mesmo Obrigado minha querida Obrigada Ai que graça Estive em Natal Lembrei de você Esse é um imãzinho Esse daí Esse tá um quanto? Três reais Três reais? Eu vou levar um pra Eu vou levar um pra Pra minha Assim Vou levar um que eu tenho uma senhora que eu fico hospedada em Portugal quando eu vou pra lá E eu sempre levo uma lembrancinha de onde eu tô Sabe? Vou levar esses Aqui tá escrito essa cerveja calor É Lembrança de Ponta Negra Cerveja calor Caipira e Nordeste É Não Acho que vou levar esse aqui Estive em Natal Lembrei de você Coneca Rio Grande do Norte Essas aqui de profissão já tá 33 Tá Essas pequenininhas aqui elas tão Aqui ó 15 reais Fica 12 Essas daqui 17 O que mais? Essas daqui elas tão de 22 Umidade Maraguara Ó gente tô aqui tô com a Dona Sueli Comprei uma canequinha com ela aqui Oxente bem bonitinha E a loja da Luciana Da Luciana e a Dona Sueli tá aqui emprestada Atendendo aqui Tô fazendo um extra hoje aqui É tô fazendo um extra E eu tive a sorte de ser atendida por ela Pela simpatia dela Muito obrigada minha querida Tchau Tchau Olha gente comprei uma dessa aqui ó Oxente ó Sei que vai ficar cada vez mais pesada a minha mala Mas eu vou colocar ela embrulhadinha na mala Eu vou levar essa canequinha aqui Porque tô sem caneca né Bom então agora gente Vamos achar o óculos né Que é lá na praia que ela falou Olá Bom dia Bom dia Nossa artesanato Maravilhoso hein Lindos Lindos Gente olha cada coisa maravilhosa Muito bonitos Nossos quadros Nossos quadros que retratam a obra de Graciliano Ramos Olha Tudo isso é pintado na madeira Quanto tá um quadro desse pequenininho? 55 Ah não tá bom Tá bom o preço Madeira né É uma coisa pintada Não é desse quadro É verdade Maravilhoso viu Tem nossas imagens Tem nosso trabalho excelente Que é muito lindo Olha esses daqui também vão levar de lembrança né Gostei dos quadros Olha gente Trabalho dos sementes aqui Que lindos Ai o relógio Não tá caro não 42 Relógio 65 Ah tá Ai as galinhas Que graça Eu amo essas galinhas Ah é Lindas galinhas Querida muito obrigada Viu Bom dia pra você Bons negócios Gente vou embora Que agora já começou a chegar muita gente Vocês sabem que eu sou meio angustiante Com esse negócio de muita gente né E vamos passar lá na praia Pra ver se eu acho Meu óculos Entendeu Aqui não vou comprar nada não Achei uma blusinha bonitinha lá Mas também Se eu for pelo impulso Acabo comprando muita coisa E acaba pesando na mala né Vamos ver se eu vou lá na orla agora Ver se eu acho os óculos Bom gente Vim aqui conhecer o outro nordestão aqui ó Que é maior do que aquele perto de casa Não deve de ter óculos aqui também Mas eu vou dar mandada Quem sabe se eu acho alguma coisa interessante aqui Ó aqui os Sandalinhas pra caminhadas Subir lá né Vou dar mais uma andada aqui embaixo Pera aí Será que aqui nós temos? Vamos dar uma olhada aqui Pera aí É gente Esse nordestão aqui tem lojas Olha Já é mais tipo um shoppenzinho Tá vendo? Vamos ver se a gente acha Que onde tem Quem sabe se é alguma loja Com óculos né Não deve de ter não Subir A peça 25 Não tava querendo comprar óculos caros Gente Queria comprar um óculos mais barato Balatinho Entendeu? A casa farmácia Vocês vão ver aqui Pera aí A mais什麼 São de frixão Ovo A mais Ovo 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 Isso É É Obrigado.